Embora a corrupção não seja um estreante em nosso país, os mecanismos de investigação e transparência têm trazido o tema para o centro do debate e, consequentemente, a corrupção passou a ser apontada como o mais grave problema do Brasil. Para saber qual o alcance e os limites da lei anticorrupção, vamos abordar o assunto hoje no tema jurídico. Boa tarde. As leis anticorrupção no Brasil não são criminais e ainda permitem o uso da delação premiada como um dos instrumentos de investigação mais recorrentes. Para discutir sobre o assunto, vamos conversar hoje com o professor do curso de Direitos da FACISA, Vinícius Lúcio de Andrade. Professor, boa tarde. Seja mais uma vez bem-vindo ao tema jurídico. Desta vez, para a gente discutir sobre corrupção, lei anticorrupção e delação premiada, são temas que o brasileiro tem se habituado a ouvir no seu cotidiano, graças a essas investigações que vêm acontecendo, prisões, enfim. De início, eu queria uma avaliação do senhor. O senhor considera que essa lei tem sido eficiente? Boa. Bom estar novamente aqui. Prazer pelo convite, satisfação. Bom, nós temos um avanço em legislação no país, com a lei anticorrupção e com o aperfeiçoamento das investigações através do mecanismo da delação premiada. A lei anticorrupção trabalha com questões mais cíveis e administrativas, ou seja, em responsabilização administrativa das empresas e no campo cível e administrativo. Já a delação premiada no âmbito criminal, a responsabilização dos agentes, das pessoas envolvidas, tanto funcionários públicos como aqueles que são integrantes funcionários dessas empresas. E é importante notar que a gente tem um momento histórico vivido que nós vivemos hoje, muito importante, porque é da crise que surgem as soluções. Ou é da crise que nós depuramos o sistema ou melhoramos esse sistema. E temos a oportunidade de melhorar o sistema de controle e trabalhar com o combate efetivo à corrupção, que eu acho que é consensual. Todos querem que é a redução da corrupção. Mas agora é o bom do debate a gente discutir como fazer esse combate. Ou seja, qual é a melhor forma de combater? Qual é a forma de efetivar realmente um combate que respeita a Constituição e que realmente seja efetivo, eficiente, reduz os nossos níveis de corrupção? Essa relação empresas privadas e administração pública. E é importante frisar que a corrupção não é uma novidade entre a gente, mas o papel da lei em fazer com que o tema de fato apareça, não é que tenha aumentado o índice de corrupção. Queria lhe ouvir um pouco sobre isso. Pois bem, a lei não pode ser só simbólica. E a gente tem que ter mecanismos efetivos que combatam. Ou seja, eu tenho que criar um mecanismo que diga, vai reduzir o número de, o índice de corrupção nas licitações do país. Vai reduzir o número, o índice de corrupção nos contratos administrativos com a administração pública. Isso tem que ser pautado. A corrupção não surgiu hoje. Historicamente, nós somos um país corrupto e de corruptos. Ou seja, evidentemente que a gente não pode criar um paradoxo se quem está lá, nós somos uma sociedade também que é permeada por corrupção. Nosso dia a dia, as pequenas corrupções do dia a dia se transformam muitas vezes nas grandes esquemas de corrupção. E a sociedade tolera isso. E você vê a tolerância, é bem provável, nas urnas. A cada eleição, aqueles que passaram com grandes esquemas de corrupção voltam ao Senado, voltam ao Congresso, voltam aos cargos públicos, como se a sociedade dissesse eu não tenho nada a ver. Tudo bem. Ou você pecou, mas seu pecado não é um pecado tão mortal assim, não. Então, isso, a sociedade tem essa contrapartida de combater, de fiscalizar, de exigir e de votar bem também. Sociologicamente falando, essa tolerância exacerbada não tem uma relação também com essa flexibilidade que o brasileiro dá a ele próprio? Também. Nós temos uma cultura, primeiro, nós temos uma cultura que é relacional. Nós queremos muito nas relações pessoais. Nossas relações não são relações institucionais, relações legais, pautadas por uma burocracia no sentido moderno. Uma burocracia que respeite as instâncias e as formalidades. Ou seja, então, os acessos e os trânsitos dentro, tanto da administração pública como da administração privada, se dão o quê? Pelas simpatias. E aí vai nascendo relações o quê? Relações de corrupção. Relações de compadrio, relações de patrimonialismo. Relações de favor mesmo. Não tem relações de favor, de fato, exatamente. Ainda sobre esses aspectos positivos da lei, trazer à tona a responsabilidade da iniciativa privada, das empresas privadas que meio que em alguma instância tinham uma imagem muito bem dentro de uma armadura que não é intocável, elas estão fazendo a parte delas dentro da sociedade, mas em alguma instância tem essa relação corrupta mesmo junto ao poder público. Em que medida a lei vem nos revelar uma outra face? Eu vou dar alguns dados para você, que é uma questão interligada. 90% das doações eleitorais para a campanha vem de pessoas jurídicas, 10% pessoas físicas. A maior parte, mais de 60%, é de um pequeno número de empresas. No Brasil chega de 170 empresas que doam praticamente a massa dos recursos para as campanhas eleitorais. E são justamente essas campanhas, essas empresas que a maior parte delas hoje estão sendo investigadas por práticas de corrupção. E a lei da corrupção é uma dessas que vem dizer, as pessoas jurídicas, as empresas precisam ter níveis de governança. E aí tem uma palavra bonita, um programa de integridade, chama compliance. Ou seja, um nível de integridade e decência nas suas relações, nos seus programas internos, na sua capacitação, nas suas relações entre diretores, executivos e administração pública. E aí as empresas vão olhar quais os seus pontos de risco. Então, elas querem criar programas dizendo, nossos pontos de risco aqui são nas licitações em determinado Estado. Porque vejam, evidentemente que as empresas que se relacionam muito com o Estado estão mais vulneráveis a esse contato, a esse risco, a essa exposição de risco a o quê? A terem licitações fraudulentas, a terem relações corruptas com os entes estatais. E isso é importante dentro da lei de corrupção. É obrigar que essas empresas também se enquadrem em uma postura de integridade, de honestidade. Ou seja, que a coisa privada não seja aquela armadura, dizer, na iniciativa privada não temos corrupção. Os malvados são os funcionários públicos, que achacam, que era a grande tese de defesa no início da Operação Lava Jato da maioria das empresas. A relação entre corrupto e corruptor, não existe um sem o outro. E dos intermediários, que a gente tem três figuras na corrupção. O corruptor, o corrupto e o intermediário. O lobista, o representante, alguém que vai fazer às vezes. Porque às vezes o que é que o presidente da empresa ou os diretores de empresa, eu quero alguém que resolva. Então, eu contrato um lobista, um representante, ele não é funcionário. Mas vai resolver para mim. Só que não se sabe como ele resolve. Sobre que condições ele está resolvendo aquele assunto. E as condições ali são condições corruptas. E aí o problema do lobby no país. Boa parte dos presos nessas operações são lobistas, são representantes. Que fizeram essa intermediação. Andaram nos meandros, nas facilidades, para vender facilidades às empresas. E, evidentemente, beneficiar agentes públicos. Então, para um intervalo. E no próximo bloco, a gente discuta as consequências das mudanças em relação à CGU. Um dos principais instrumentos de investigação de casos de corrupção no Brasil, a CGU, perdeu a autonomia e passou a integrar o Ministério de Fiscalização, Transparência e Controle. Para alguns críticos do governo, a mudança pode representar freio nas investigações de crime de corrupção. É isso mesmo, professor? Pode ou não haver isso. Vai depender de como vai se comportar o Ministério da Transparência, nesse sentido. Lamentável que o primeiro-ministro da Transparência já caiu nas denúncias de corrupção, refratado destas denúncias de corrupção. Até então, é uma figura muito respeitada, inclusive, no meio acadêmico. Mas, envolvida aí, possível assessoria de alguns políticos envolvidos na Lava Jato. Bom, a CGU é importante, é uma crise importante. Por quê? A Controle Geral da União foi responsável, nos últimos anos, por boa parte das operações exitosas da Polícia Federal, de INSS e de várias autarquias federais. Na verdade, a CGU teve a possibilidade de articular muitas informações importantes. Analisar essas informações, produzir um conjunto de provas muito contundente, que ajudou muito o Ministério Público a instrumentalizar um processo com facilidade de provas e levar a cadeia muitos funcionários públicos e desmantelar muitos esquemas de corrupção. Então, a CGU teve um papel muito importante nesse sentido. Então, foi um amadurecimento institucional. Ela representou, de fato, isso. Então, foi uma controladoria que, até então, era motivo de brincadeira, uma controladoria que não vai controlar, né? Mas, controlou, assim, criou mecanismos, claro e evidentemente, que não foram todos os suficientes, que a gente tem outros... Todos esses esquemas que foram descobertos, esbaratados, posteriormente, que estão sendo discutidos judicialmente. Mas, a CGU representa esse avanço. Esse comportamento... O problema é a nossa instabilidade institucional. Nós temos que crer que as instituições são as que têm que funcionar. Não são as pessoas que têm que funcionar. Se as instituições funcionarem, aí, nossos programas ou nossos diplomas normativos irão funcionar. Porque é impossível você ter leis que sejam efetivas sem instituições fortes, que tenham estabilidade e liberdade institucional. Tem que ter controle? Tem. Tem que ter controle judicial? Tem. A Constituição tem que limitar seus acenos? Tem. Mas, esses mecanismos institucionais são importantes para a redução da corrupção no país. Mas, na prática, essa mudança em relação à CGU, ela vai implicar numa falta de autonomia mesmo. Numa falta de autonomia. Ela está atralada ao Ministério. Exatamente. O Ministério da Transparência... É diferente, por exemplo, da atuação da Polícia Federal, do próprio Ministério Público. É. Ela vai ser aleijada, porque ela vai estar pressionada dentro com outros... O Ministério da Transparência tem outras competências, além da controladora geral da União. Não vai... Então, essas outras competências vão também atravancar o trabalho da CGU. Inclusive, isso foi muito criticado, motivo de crítica. Agora, a gente só vai saber o comportamento do Ministério com o passar do tempo. Só que é muito pouco. Já iniciou mal. O primeiro-ministro já perdeu o cargo com poucos dias. É difícil encontrar essa personificação da lisura no país para assumir um cargo de um xerial como esse. Nós temos que ter uma cultura de continuidade. Não é porque o governo A, o governo B ou C, continuam um programa que é importante, um mecanismo que foi criado que é importante, que o governo consequente vai mudar essa temática. Acertou, o país tem funcionado, isso é importante, relevante. Então, tem que se continuar um programa de gestão qualitativa, de mecanismos de controle na administração pública. E a CGU, ela funcionou muito, principalmente com os recursos federais. Foi extremamente... Acertou, inclusive, alguns estados criaram controladorias gerais estaduais. Inspirado, né? Inclusive, municípios também, controladorias gerais do município. A de São Paulo funcionou bem naquela da máfia dos fiscais de São Paulo. Foi a controladoria geral do município que exatamente instrumentalizou, organizou, inclusive com membros da Polícia Federal, ex-membros da Polícia Federal, que ajudaram lá a instrumentalizar a investigação e tudo. Professor, falando um pouco das empresas, as consequências para as empresas que se envolvem com esquemas de corrupção. Elas entram num cadastro de irregularidades. O que acontece com essas empresas, efetivamente, para além de um pagamento de multa? Não dá para mandar prender a empresa, né? Então, qual é a consequência real? As punições para as empresas. As punições podem ir até 20% do faturamento da empresa. E, em casos que aquele faturamento não se delineou bem nos jogamentos contábeis, pode ir até 60 milhões. De 6 mil reais a 60 milhões. E ainda a empresa tem a obrigação de divulgar nos meios de comunicação a punição. Ou seja, ela divulga na imprensa que foi punida durante 30 dias. Ela vai ter a responsabilidade de ressarcir esse dano, ou seja, o dano que ela produziu na administração pública. Digamos, ela fraudou uma licitação por causa de um prejuízo de 2 milhões. Ou seja, a multa que ela pagará não será inferior a 2 milhões. Invariavelmente. Ela precisa exatamente reparar esse dano. A gente chama de confisco ressarcitório. Seria uma forma de ressarcimento da administração pública pelo dano produzido. Então, isso inibe as empresas a fazerem do mesmo modo. E aí, a gente vai ter um cadastro nacional de empresas que vão ser inidôneas. E esse cadastro é um cadastro público, cadastro aberto, que vai impedir que essas empresas se contratem durante determinado tempo com o poder público. O que é importante. Que é exatamente a imagem da empresa ser afetada. Na verdade, abrindo o processo de licitação, por exemplo, há uma solicitação desse cadastro, nada consta no cadastro... Certidão, exatamente. Ele vai inviabilizar a empresa a entrar em novos certames, entrar em novos contratos públicos, participar, vai inviabilizar... É o mínimo, não é? O mínimo que se pode fazer. Claro e evidente. O mínimo. Claro, a lei de licitação já prevê isso. A lei de improbidade administrativa já prevê isso. Na verdade, o que se tem que criar no Brasil é um microsistema anticorrupção. Lei de improbidade, lei de licitações, lei anticorrupção. Então, um sistema anticorrupção no âmbito civil e administrativo que combata exatamente a corrupção, tanto na administração pública, como na administração privada, na iniciativa privada. O senhor falava sobre a questão da quantidade que a gente tem de empresas que financiam campanhas eleitorais. E não por outra razão ou apenas por uma bandeira política que se investe tanto dinheiro numa candidatura determinada. Há aí um interesse para além do coletivo, de eleger aquele a quem a empresa considera sendo a melhor opção, também interesses empresariais mesmo, de fechamento de acordos, fechamento de trabalho para aquela administração. Isso também vem sendo controlado de alguma maneira a partir da lei? Quais são as consequências disso também a partir da implantação da lei para coibir? Nesse aspecto, as condições são no âmbito eleitoral. No âmbito eleitoral. Claro e evidentemente, se o financiamento e se essa associação, essa relação promíscua que se der entre a iniciativa privada e aquele agente, o candidato, evidentemente, entre a pessoa, na verdade, a pessoa jurídica e a empresa, evidentemente que isso pode ser punido via lei e anticorrupção. Se essas intenções estiverem presentes nisso. O que pressupõe, na verdade, nessa questão do financiamento, é primeiro, a gente ter mecanismo de controle. Esse problema de compliance tem esse interesse de a empresa saber o que está sendo investido, o que não está, quais os pontos, ou seja, quais as relações que foram, relações suspeitas, contratos suspeitos, valores que estão fora do mercado. Controlar a própria empresa e dar demonstrações que não quer exatamente financiar a Caixa 2 e, evidentemente, manter relações expúrias. O controle das campanhas eleitorais tem que ser feito pela imprensa, pela sociedade civil, pela sociedade como um todo, pelas organizações não governamentais. É um papel primordial. A gente não pode esperar que o sistema político vá se autorreformar sem pressão externa. Então, eu não acredito no altruísmo, nessa bondade, né? Eu tenho medo da bondade dos bons, na verdade. O que acontece? O sistema político tem que ser controlado. Os políticos serão assim. As empresas também. As empresas só vão entender que aquele financiamento é um financiamento expúrio, vai levar à punição, quando, evidentemente, ela for punida numa lei de anticorrupção e, quando o mandato daqueles que foram financiados, também não for obtido êxito. Então, passa por questões gerais. É interessante como esses temas estão interligados uns aos outros, né? Tá, tá de bem, professor. A proposta de criminalização do enriquecimento ilícito de funcionário público é o assunto do próximo bloco. Mas a gente volta já. Parado há mais de dois meses no Congresso Nacional, o projeto contra a corrupção, com mais de dois milhões de assinaturas, propõe, dentre outras medidas, a criminalização do enriquecimento ilícito de funcionário público. É constitucional, professor, essa proposta? Essa proposta tem dúvidosa constitucionalidade. Ela vai incidir numa questão de presunção de culpa, numa presunção de inocência. O sujeito tem que... Aquilo patrimônio que não for legal se torna automaticamente ilegal. Ou seja, o sujeito teria que comprovar a origem dos bens de maneira absolutamente... Ou seja, ele teria que dizer, olha, eu tenho que provar que sou honesto. E o mandamento constitucional não é esse, não. O mandamento constitucional é que eu me presumo inocente. E a partir da comprovação pelo Ministério Público, pelo órgão de acusação, que eu cometi desvios, aí é que eu sou punido. Claro, as medidas contra a corrupção têm legitimidade. As dez medidas do Ministério Público Federal, dois milhões de assinaturas, legitimidade social... A força do próprio Ministério Público. O papel do protagonista, só que aquilo que eu volto a dizer, eu tenho medo da bondade dos bons. Então, a gente tem que ter controles, tem que ter limites. E garantir os direitos fundamentais tem que ser preservados. E aí, a presidência de inocência é algo extremamente importante. Porque como é que surgiu a presidência de inocência? É para proteger que um sujeito que é inocente, ele não vá, não seja punido. E não é para proteger os culpados. Os culpados que sejam culpados, que sejam responsabilizados. Agora, nós temos que ter o quê? Aperfeiçoamento dos mecanismos de investigação. O funcionário público é corrupto? Investiga o funcionário público, abre inquérito, intercepta, colhe dados, quebra o sigilo, comprova que ele é corrupto. Agora, evidentemente, você faz um grande levantamento, dizer, ah, todo mundo aqui que não comprovou é corrupto. É difícil isso. Evidentemente, vai ter muitas inconsistências. Mas do jeito que está posta a proposta, ela seria dessa forma que o senhor está colocando. E abriria-se mão de toda e qualquer investigação para dizer como conseguiu esse patrimônio aí? Na verdade, é o seguinte, o que é o tipo que está querendo se criar, que é controverso, o tipo penal que quer se criar. Você presume que o sujeito seja criminoso. Ou seja, se ele não comprava o patrimônio dele, aquele patrimônio que foi obtido, foi obtido com origem criminosa. Porque isso é uma associação totalmente fácil. Aqui, evidentemente, isso é facilitar, isso é deixar de trabalhar. Evidentemente, um tipo penal em que se eu presume que o sujeito é culpado, é presunção de culpa. Dizendo, tudo que você obteve aqui, se não é legal, se não está declarado, é ilegal. E, evidentemente, não é. O raciocínio não é fácil assim. Há algum outro tipo de proposta dentro do projeto que o senhor também vê de forma com reservas? A questão do habeas corpus, a redução das possibilidades de habeas corpus. Por exemplo, reducir a possibilidade de habeas corpus de ofício. O juiz não poderia dar uma obra... Os tribunais, supressão, o habeas corpus não poderia suprimir instâncias. Vejam, historicamente, o habeas corpus foi construído para diminuir abusos. O habeas corpus é um remédio heróico que você usa em situações extremamente residuais. Claro que o Ministério Público, que hoje os tribunais têm filtrado o cabimento do habeas corpus, em sede do STJ, STF. Nós já reduzimos muito as possibilidades de habeas corpus. O sistema recursal já foi enxugado em relação a isso. Fui criado súmulas vinculantes, repercussão geral, uma série de mecanismos para reduzir essas possibilidades. Então, evidentemente que a jurisprudência já tem feito um filtro e reduzir as possibilidades de habeas corpus é ruim. E outra proposta que é a questão das nulidades. Ah, prova ilícita não é tão ilícita, pode ser utilizada. Nós abrimos um precedente terrível. Nós já admitimos provas ilícitas no processo penal. Tem as exceções lá no Código de Processo Penal, mas nós não podemos criar isso aqui como uma regra, porque senão a gente vai ter uma profusão de provas ilícitas. E aí, para onde é que vão nossos direitos garantidos fundamentais? Tem que ser pautado. Agora, o Ministério Público Federal, a proposta é importante, tem que ser debatida no Congresso, tem que ser levada a sério, é de uma pauta de gente legítima, gente boa, gente decente, honesta, o Ministério Público Federal, mas nós temos que ter cuidado com os meios, os meios como combatemos. Vamos primeiro criar a comissão, que até agora não conseguimos nem sequer fazer isso. Eu queria voltar à questão do funcionário público e às vezes a gente pensa em corrupção num aspecto muito macro, está lá em Brasília, mas vamos para o âmbito dos municípios, das prefeituras, especificamente você tem, e aí eu queria esclarecer o que prevê a lei em relação a isso, em termos de punição. Um funcionário público, ou mesmo um ocupante de um carro comissionado, de segundo escalão mesmo, que desenvolva essa atividade dentro do âmbito público, mas que mantenha uma sociedade e uma empresa privada, que essa sociedade mantenha um contrato, por exemplo, com a prefeitura. Seja ou não seja funcionário público, seja funcionário público ou um carro comissionado, quais as implicações disso é legal? É ilegal. E se não fosse legal, eticamente é reprovável, eticamente é reprovável. E aí a gente tem que deixar claro, os parâmetros éticos, nem todos os parâmetros médicos vão estar presentes na lei, estarão presentes na lei, a lei não pode totalizar a ética, a ética pauta sim a construção legislativa, mas a lei não é a ética, a ética precede isso, a condição imorais, a condição antiética de pronto. Bom, e aí, nesses casos, pode incidir a lei de improbidade administrativa nessas relações, ou seja, relações espúrias entre funcionários públicos e a manutenção de atividades privadas no exterior, externamente. E se comprovada que essas atividades se mantiveram de maneira corrupta, entra a questão da lei de corrupção em relação à empresa também. É bem deixar claro que na lei de corrupção, o que é que acontece a questão? É que, em geral, vai se aplicar a grandes empresas. A pequenas empresas, isso vai ser muito menos passível. E isso é que é incrível em relação à corrupção no país. Os pequenos atos, a tolerância parece que é ampliada. Mas, historicamente, ao contrário de si, pensa, Carla, nos Estados Unidos e até na Europa, a maior parte dos atos, os grandes atos de corrupção são das grandes empresas. Sabe por quê? O pequeno e médio empresário, ele não tem força, nem capital tem. Ele vive com a corrente, ele vive no limite. Mas eu imagino, se ele faz enquanto pequeno, no dia que ele se tornar grande, a prática vai ser a mesma, o modo dos operantes vai ser a mesma. Mas as práticas de corrupção das grandes empresas são muito mais danosas. É só você olhar o relatório dos devedores do Fisco, hoje no país, dos devedores da Previdência e dos atos de corrupção nessas operações, são todos de grandes empresas. Porque elas têm blindagem institucional, blindagem política, blindagem jurídica, blindagem muito grande, blindagem de poder. Então nós temos um arrasto de vano de uma operação. Agora é que as empresas estão amedrontadas. Porque nós temos figuras que eram praticamente intocáveis, que estão respondendo a processos. Com problemas, com excesso em alguns processos, mas respondendo por suas culpas e vão ter um julgamento. E vão ter possibilidade de debater suas teses de defesa. Mas o nosso foco de corrupção, a grande corrupção do país está a constar nas grandes empresas. Embora eu continue defendendo que eu me preocupo com o micro. Por exemplo, um funcionário público que tem um contrato de 30 horas semanais e que dessas 30 horas ele faz 10 por semana, nas outras 20 ele está fazendo alguma atividade particular. Isso também é corrupção. Os filtros, os filtros têm que acontecer. O Tribunal de Contas do Estado, ele tem, hoje criou o Mecânico de Filtragem disso. Ou a CGU. O Ministério Público Federal vem combatendo essas questões. O Ministério Público, agora vejam, isso depende de mobilização social, fiscalização e de mecanismo de controle. Você criar programas e dizer, olha, isso aqui não pode acontecer. Vou cruzar dados. Olha a quantidade de, por exemplo, funcionários públicos que tinham N vínculos pelo Estado. Casas que teve na parede, pessoas com 10 vínculos com prefeituras, com municípios. Imagina só, 10 vínculos simultâneos. Então, isso é Mecânico de Controle. Quem fala? É uma mexação pública. Mexação pública que não tem um banco de dados decente suficiente a cruzar esses dados. E aí, fazendo isto, você reduz de maneira muito severa esses casos, essas situações. E, evidentemente, tem um papel do Ministério Público e do aperfeiçoamento das agências de investigação. Professor, vamos marcar o Lei Anticorrupção 2, porque o de hoje já encerrou. Obrigada pela participação, por ter aí conversado com a gente sobre o assunto. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa. Agradecemos pela sua audiência aqui na TV Itararé, emissora que mais cresce na região. Se você tem alguma sugestão de tema, nos envie, curta a nossa fanpage e siga nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem. Tchau.